Música de Abertura Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olympe e você está no LP Me Play E se liga só galera, começou o nosso vídeo de Free Fire Espero que dê tudo certo e não dê ruim A outra partida ali foi cagada Vamos aqui de Free Fire jogando solo Em breve jogando ranqueado Quando a gente ficar um pouco melhor Nessa aqui matei já um patinho Que o patinho rushou em mim Patinho rushou Patinho rushou Caraca Atirei sem querer Como é que é a tira aqui? Sabe, tirei ali sem querer Aquele tiro ali Que você não quer fazer e você faz Deitado aqui Air drop lá na casa do chapéu Deixa eu ver aqui se tem um cara aqui Vamos ver Por enquanto está tudo tranquilo O que é aquele ali? Ah, cogumelo Vai, vou lá comer então Vai, já Já tem um escudinho Praticamente ali do cogumelo Nossa, não aparece um nega aqui Parece um fera Ver se está tudo carregado isso aqui Nossa, aquela outra arma ali Precisa de munição Que merda Ver se não tem algum nega aqui Por enquanto está tranquilo Rapaz, vou ter que correr para a safe agora Porque a safe já está do lado também Mano, que incrível Quando aparece um cara Negócio é jogar ranqueado também Galera, com os inscritos Aí é GG Você vai jogar ranqueado com os inscritos Aí A metade no Subir no rank Nossa, às vezes eu atiro sem querer ali Eu acho que aparentemente Aqui não vai sobrar nenhum cara mesmo Agora não veio ninguém Tem que contar de boa aqui o negócio Vou puxar lá na safe já Puxa na safe galera Vai meu filho, vai meu filho Por isso dá para dar uma luteadinha aqui Quero luteada safada Não Já vem a porcaria do drone Pelo menos mostra que ali não tem inimigo O drone rastreia os inimigos Vamos indo por aqui Vou correr com a arma mesmo Que aí qualquer merda que acontecer A gente pode parar os caras Vamos ver Tem um cidadão aqui Por enquanto está de boa Por enquanto está tranquilo Está tranquilo Está favorável Comer esse cogumelo aqui Cara, agora vai ficar uma delícia Agora a gente está muito A gente está com a vidona cheia A nossa vida está muito cheia A gente tem praticamente Isso aí é um colete Nesse cogumelo Que você pega Tem seis vivos Se tiver mais um cogumelo aqui Eu vou querer comer Olha aonde vai fechar a safe Olha aonde que vai fechar Essa safe Garoto espertinho Olha aonde vai fechar Vamos ver A gente está quase safe Nossa, se aquela pedra fosse mais para a frente Ia ser muito bom Está até o volume aqui Que o pau vai comer Como de prática O áudio interno do jogo não grava ainda Eu tenho que espelhar ainda Para a gente gravar o áudio interno do jogo É muito bizarro Não É muito bizarro Então Eu acredito que a gente vai ter que Roxar Tem aquela casinha ali Aquela casinha Dá para pegar um cover maneiro Aquela casinha ali Dá para pegar um cover bolado Vamos ver Vamos de minhoquinha Então Os caras estão camperando E provavelmente Todos os caras estão lá embaixo Será que é que pega na gente ainda O gás Veremos Vamos ver Pegar não Vamos de Vamos de minhoquinha Infelizmente galera Essa partida aqui eu só matei um Mano Tem uma partida que eu fiquei segundo Eu tinha matado o oito Porém Enquanto está tranquilo É porque essa parte daqui Eu não peguei nenhum player galera Aquela cidade que eu fui lá Mano Não tinha ninguém Só apareceu um cara só Tá Vamos logo lá Senão vai dar merda Vai 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 Viado Vai 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 Tamo safe Tamo safe Essa partida aqui galera Confesso para vocês Que não teve muita ação não mano Igual eu falei Eu só peguei um cara só mano Essa partida aqui Nossa Que cheat Tão se matando aí Tão se matando A questão é Quem foi que se matou será Quem foi que se matou será Foi eu buscar ali Vocês viram né Tem um cara ali Vai 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 Cadê o cara Cadê o cara Cadê o cara Cadê o cara Bom daqui o cara não vai aparecer de costas né Vamos ver onde o cara vai tá Agora ferrou Agora eu não sei onde que o cara tá E o cara não sabe onde que eu tô Ó o cara ali O cara ali O cara ali Ai não Eu vou morrer no gás Eu não acredito nisso Matei caramba Ganhei meu Caraca mano O cara veio de 12 Nossa a mira é muito bugada mano Caramba mano Que merda é essa Uou 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 Aê caramba Eu não sei como que a tira tá sem mirar mano Ainda não sei ainda mano Essa aqui eu acho que é a o que A terceira partida que eu tô jogando Eu nem sei como que a tira sem mirar ainda galera Sem ativar o scope Não sei ainda Certamente eu vou aprender Eu vou começar a jogar ranqueado galera Aí vai ser GG Então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E Falou E aí